Demais alunos que vão chegando aí, daqui a pouco eles vão entrar. Bom, hoje, como eu disse para vocês, bom dia Isa, nós vamos conversar um pouquinho sobre as relações métricas na circunferência. Vamos lá na página 54 do nosso livro, nosso livro 2, ainda não iniciei o livro 3, e vamos falar um pouquinho sobre as relações métricas na circunferência, que foi uma passada bem rápida que a gente deu na aula passada, dos conceitos, e hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, porque é a parte mais importante desse livro, onde é na lista, página 54, tudo bem? Vamos lá. Bom, relações métricas, vocês já aprenderam no capítulo passado, que eu vou relacionar aqui, no caso do capítulo passado do triângulo retângulo, ele relacionava os lados deles, os catetos, a hipotenusa, a altura, o cateto projetado, então, quando eu falava das relações métricas, eu queria, eu estava me referindo a essa parte. Bom dia, Luísa, tudo bem? Estamos na página 54. Bom dia. Bom dia. Então tá, relações métricas na circunferência, né? A circunferência, ela não tem só o seu valor aí de qual o valor da circunferência, que é 2PR, né? Ou o valor da área. A gente pode estudar outras coisas, por exemplo, as relações entre cordas, né? Cordas, como eu defini pra vocês na aula passada, é uma reta, né? Que ela começa com a extremidade aqui, né? Na linha aqui da circunferência e ela termina também, em outro ponto diferente, né? Também dentro da circunferência, tudo bem? É uma corda. Aqui nós temos duas cordas, como exemplo. A corda AB e a corda CD. Aqui tá o ponto de origem, mas nem sempre eu tenho que passar pela origem, não, tá? Se eu passar, se uma corda passa pela origem, ela é o diâmetro, né? A parte maior aí. Então, o que nós, então, vamos calcular, o que vai vir, quero ser muito sucinto pra vocês, tá? Muito específico, na verdade, não muito detalhista, mas bem prático. O que nós vamos calcular nesses casos aqui? Geralmente, ele vai pedir, ele vai falar bem assim, ah, AP mede 2, CP mede 3, DP mede 4, calcule o valor de... Ele sempre vai me dar três informações, vou só escrever aqui só pra dizer, tá? Só pra dar um exemplo. Ele sempre vai me dar as informações desses números aqui, A, B e C, e vai pedir pra eu calcular um quarto aqui que eu não conheço. Isso é muito, não é igual pelo desenho, mas lembra muito aquele pensamento lá do nosso início do ano de Teorema de Tales, vocês lembram? Quando a gente tinha lá, né, duas linhas aqui, duas paralelas. Aí eu sabia, queria saber o valor desse, e tinha esse, esse e esse. Então, é muito parecido com esse mecanismo, tá? Mas como é que a gente vai calcular, então, um desses pontos aqui desconhecidos? Vamos aqui pro nosso exemplo, tá? Aqui ele colocou que triângulos, né, APC e BPD, mas na realidade que a gente tem que se localizar pelas cordas, né? Eu tenho uma corda AP e tenho uma corda CD, duas cordas. E como é que eu calculo aqui, qual é a minha relação? Vejo que elas, elas sempre estão se interligando aqui, o ponto de interseção é o ponto P. Então, esse ponto P aqui, ele é crucial, ele é muito importante nesse caso, porque o ponto P é o único ponto em comum das duas cordas. Então, ele vai aparecer nas duas, pra que eu consiga fazer um ponto de interseção. Bom, se ele é um ponto em comum, ele é um ponto igual a todas elas. Então, é através dele que a gente vai conseguir usar o valor da igualdade. Vamos pro que a gente quer? Então, na relação entre cordas, a minha fórmula, né, digamos assim, é muito... É essa aqui, até sublinhei aqui pra vocês, pintei aqui com marca-texto. PA vezes PB é igual a PC vezes PD. Veja que o P é o ponto em comum. Então, todos esses tamanhos, né, esses lados aqui, ó, PA, PB, PC e PD. Mas olha a minha organização. Numa linha só, eu tenho PA vezes PB. Numa linha só. Então, de um lado da igualdade, PA vezes PB é igual a PC vezes PD, ok? E se eu tiver o valor de PA, PB e PC, eu vou achar o valor de PD, no caso que seria um X, né? Eu tenho três valores e quero achar o quarto. Eu vou depois resolver as questões pra vocês, mas só pra vocês verem aqui, na relação entre cordas, como é esse cálculo. Tudo bem? Então, cordas, relembrando isso rapidão, é uma linha, né, que ela começa e termina dentro de um círculo, dentro da circunferência e as suas extremidades, extremidades da circunferência. Isso aqui que eu tô desenhando aqui agora, daqui até aqui, isso não é uma corda, porque ela não iniciou em cima da linha da circunferência. Ela pode até ter terminado, mas ela não iniciou. Então, isso aqui é só um rabisco, que eu fiz até de caneta e demora aqui. Beleza. Secantes, relação entre segmentos e secantes. Já lembramos que é corda, como usamos. Vamos pra secante agora. A diferença de corda e corda é essa aqui, ó. Se terminasse dessa forma aqui, eu teria duas cordas. Elas não estão se relacionando. Não há uma relação entre essas duas cordas. Elas não estão se cruzando. Não há um ponto em comum, como a que eu tinha. O ponto P é o que fala que eu tenho a relação entre cordas. Nesse caso aqui que eu tô tapando, não tem relação. Mas quando eu destapo, olha, a diferença de corda pra secante é a seguinte. A secante passa por dois pontos na extremidade de um círculo, e ela termina num terceiro ponto lá fora. Aqui eu começo e termino dentro da circunferência. Conseguiram perceber assim, meu lado, a diferença entre corda e secante? A corda eu começo e inicio na extremidade da circunferência. A secante eu começo, passo por outra, mas termino fora. Tudo bem até aqui? Sim. Bom. Então tá. Relação entre segmentos e secantes. Aqui eu tenho duas secantes. E a relação acontece, ó. Gente, relationship. O professor Gabriel vai chegar daqui a pouco, vai ficar até feliz aí pelo meu inglês. Relação, gente. Quando você tá aí com seu crush aí, seu namorado, você só tem uma relação de convívio com ele quando você tá junto, né? Hoje as nossas relações estão todas virtuais, né? Nós estamos aqui nos... Conversando e eu explicando pra vocês, só que de uma forma não presencial. Mas há... Vou até virar aqui, que agora é a parte pra filosofar. Mas há um ponto de interseção aqui entre a gente. O nosso ponto de interseção é a internet, né? Se não fosse a internet, que é comum pra vocês e comum pra mim, a gente não estaria aqui nesse momento conversando. Então nessa relação que a gente tem aqui agora, por mais que seja virtual, a internet é um ponto de interseção. Tudo bem? Eu não posso... Porque cada um tem o seu, ou cada um tem o seu computador. Eu não tô usando o seu celular ou o seu computador. Mas a gente tá usando a internet. Tudo bem? Por mais que uma é da Vivo, outra é da Logo, outra é da Megalink, Linares Online, mas todas elas estão ligadas num servidor mundial. Então é onde a gente se encontra. Legal, né? Levei pra vida de vocês. É a mesma coisa que então, ó. Quando eu tenho relação entre cordas, tem um ponto em comum. Quando eu tenho a relação entre... Eu tenho um ponto em comum que vai estar aqui fora. Tudo bem? Até aqui, galera. Tá tudo ok? A gente tá respirando ainda? Tá tudo certo? E aí? Tranquilo. Tranquilo. Show. Bom, se o ponto P lá nas cordas aqui era o ponto em que aparecia em todas as partes, esse ponto P aqui também vai me dizer alguma coisa. Ele vai ter que aparecer aqui. Só que a forma de olhar é um ponto... Vamos aqui pra nossa... É a mesma coisa dessa, PA vezes PB igual a PC vezes PD, tá? Só que eu tenho que analisar aqui quem é quem na minha situação. Olha, PA é a minha secante inteira. É a minha medida inteira. O ponto P até lá no início, PA vezes PB, então o ponto P até a outra extremidade. Eu relacionei só a corda lá em cima também. Corda não, perdão. Só entre uma secante. PA vezes PB é igual a PC tudo vezes um pedaço. Tudo vezes um pedaço é igual a tudo vezes um pedaço. E aí eu relaciono. Aqui nesses casos eu teria o valor de desse, desse, desse e pediria desse. Ok? Vou dar uma pausa pra vocês. Só lerem. E aí eu quero que vocês me falam qual a diferença entre os segmentos secantes e tangente. E eu quero ver quem me fala por que que vai dar esse PA ao quadrado aqui. Vai aparecer esse PA ao quadrado. Enquanto eu ligo a aula do tio Gabriel pro oitavo ano aqui. Olha lá. Três minutinhos, hein? Três minutinhos, hein? Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto